Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 19 de setembro celebra a igreja a vida desse grande santo, São Januário, ou Genaro. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Sínada, na Frígia, hoje se fica Zaba, na Turquia, São Trófimo, Mártir. Data da morte incerta Na Palestina, os santos mártires Peleu e Nilo, bispos no Egito, Elias, Prisbítero, e Patermúcio, que, pela sua fé em Cristo, foram queimados vivos juntamente com muitos outros clérigos, durante a perseguição do imperador Diocleciano. Data da morte 310 Em Tours, na Galilionense, atualmente na França, Santo Eustóquio, bispo, que, procedendo da ordem senatorial, foi um homem santo e religioso e sucedeu a São Brício na sede episcopal. Morte no ano 461 No Mosteiro de Cisteron, no território de Langres, também na Galha, hoje na França, São Sena, Prisbítero e Abade. Morte no século VI No território de Borges, na Aquitânia, também na Odierna França, São Mariano, Eremita, que se alimentava apenas de frutos silvestres e mel eventualmente encontrado. Morte no século VI Em Métis, na Austrásia, também na atual França, São Goerico ou Abão, bispo, que sucedeu a Santo Arnolfo, cujo corpo trasladou solenemente para esta cidade. Morte no ano 642 Em Cantuária, na Inglaterra, São Teodoro, bispo, que, sendo monge procedente de Tarso, foi ordenado bispo pelo Papa São Vitaliano e enviado quase septuagenário para a Inglaterra, onde governou com fortaleza de ânimo a igreja que lhe foi confiada. Morte no ano 690 Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santa Pomposa, virgem e mártir, que, durante a perseguição dos mouros, ao ter conhecimento do martírio de Santa Colomba, saiu furtivamente do mosteiro de Penamelar em direção à Córdoba, onde declarou destemidamente perante o juiz a sua fé em Cristo e, imediatamente degolada às portas do palácio, conseguiu a palma gloriosa. Morte no ano 853 Em Freising, na Baviera, região da Alemanha, São Lamberto, bispo Morte no ano 957 Em Bovicino, próximo de Cozenza, na Calábria, região da Itália, São Siríaco, abade Morte no ano 1030 Em Guep, na Provença, região da França, Santo Arnolfo, bispo, que superou muitas dificuldades para reformar a reta disciplina na vida da igreja Morte no ano 1075 Em Barcelona, na Catalunha, região da Espanha, Santa Maria de Cervelo, virgem da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que, pela obra realizada em favor dos que ela corriam, era chamada popularmente Maria do Socorro Morte no ano 1290 Em Madrid, também na Espanha, Santo Afonso de Orozco, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que, sendo pregador da corte do rei, procedeu sempre com grande austeridade e humildade Morte no ano 1591 Em Seul, na Coreia, a paixão de São Carlos Yong Song Mun, mártir, que, sendo catequista, servia de guia, através de longas e árduas caminhadas, aos missionários na sua pátria, encerrado no cárcere com outros cristãos, nunca cessou de os exortar e finalmente foi degolado por causa da fidelidade a Cristo Morte no ano 1846 Em Villefranche de Rouergue, no território de Rodeis, na França, Santa Maria Goulermina Emília de Rodade, virgem, que, para a formação das jovens e auxílio aos pobres, fundou a Congregação das Irmãs da Sagrada Família Morte no ano 1852 Em Simpozuelos, povoação próxima de Madri, na Espanha, o Beato Jacinto Oyuelos González, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, pela confissão de Cristo sofreu um glorioso martírio Morte no ano 1936 Em Benifaió, localidade da província de Valença, também na Espanha, a Beata Francisca Coladó Baixauli, virgem e mártir, que, na mesma perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo Morte no ano 1936 Em Madri, também na Espanha, as Beatas Maria de Jesus de la Iglesia Y de Varo, Maria das Dores Aguiarmela Y Dias e Consolação Aguiarmela Y Dias, virgens do Instituto das Filhas de Maria das Escolas Pias e Mártires, que foram coroadas pelo Testemunho de Cristo Morte no ano 1936 História de São Januário São Januário, ou Genaro em italiano, viveu no final do terceiro século Januário chamava-se Próculo e pertencia à família Patrícia dos Januari Ainda jovem, graças às suas atitudes de fé e caridade, foi nomeado bispo da cidade de Benevento Vizinha de Nápoles, da qual se tornou patrono Ele é venerado como santo e mártir tanto pela Igreja Católica Romana como pelas Igrejas Católicas Ortodoxas Perseguição e Morte Naquele tempo, quando a Igreja e os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano por causa de sua fé em Jesus Cristo, Januário estava preparado para o martírio A palavra mártir vem do grego e quer dizer testemunha Assim, Januário preparava-se para testemunhar seu amor a Jesus Cristo com a própria vida se fosse preciso Como bispo, ele foi um homem zeloso, conhecido pela grande bondade e pela sabedoria Mas, então, como previsível, ele foi preso pelas forças romanas No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e também a mais violenta perseguição contra a Igreja São Januário foi jogado, juntamente com seus diáconos, na arena da pequena cidade Pozooli A arena, claro, estava cheia de leões famintos O povo que assistia ao espetáculo espera ansiosamente por ver o sangue dos cristãos derramado pelos leões Todavia, ao se aproximarem do grupo, os animais ficaram dóceis e passaram a lamber os pés do santo Acontecerá como a Daniel, o profeta As feras não os atacaram O povo ficou pasmo, pois sabia que os leões estavam famintos Muitos dos que estavam na arena se converteram ao verem que aqueles homens eram protegidos pelo próprio Jesus Então, por ordem de Diocleciano, o último imperador que perseguiu os cristãos, eles foram decapitados em 305 Relíquias de São Januário Alguns cristãos cheios de piedade e veneração pelo santo Marte recolheram o sangue de São Januário E coloram numa ampola para guardá-lo como relíquia preciosa Seu corpo foi levado para a catedral da cidade de Nápoles onde foi sepultado Assim, a população começou a venerar São Januário como protetor contra a peste Eles também pediam sua proteção contra as erupções do Vesúvio Milagres de São Januário O maior dos milagres de São Januário é o do seu sangue, que fica em exposição na catedral Todo dia 19 de setembro, dia da sua festa Durante a cerimônia, quando o relicário é exposto aos fiéis Seu sangue, que está sólido passa para o estado líquido Sua cor se transforma e seu volume fica com o dobro do peso O fenômeno acontece sempre no primeiro sábado que precede o primeiro domingo de maio, no dia 19 de setembro, dia em que é festejado pela igreja, e 16 de dezembro, aniversário da erupção do Vesúvio em 1631 Comprovação científica Em 1902, o sangue das ampolas foi examinado diante de testemunhas, a fim de se acabar com a incredulidade de muitas pessoas O cientista que coordenou o exame, Dr. Sperindeu, declarou que Não há dúvida de que se trata de sangue humano que, uma vez coagulado, não perde o estado sólido, transformando-se em líquido por puro milagre O mais incrível é que a ciência ainda não conseguiu chegar a uma conclusão de como o sangue, depositado num vidro em estado sólido, de repente se torna líquido, mudando a cor e a consistência Assim, através dos séculos, a liquefação do sangue de São Januário segue como um mistério que só mesmo a fé pode entender e explicar Curiosidades Uma curiosidade da fé popular é que quando o fenômeno da liquefação do sangue não acontece é prenúncio de alguma desgraça futura Pesquisadores estão estudando o fenômeno e estão tentando responder o que ocorre cientificamente com o sangue de São Januário Talvez nunca encontrem uma resposta Devoção a São Januário Januário é um santo de especial devoção no bairro da Moca, na cidade de São Paulo É, também, o santo que dá nome ao estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, estádio de São Januário Por ação a São Januário Ó Deus, Pai de bondade, São Januário derramou seu sangue em nome de Jesus Animados por seu testemunho, vivamos hoje atentos aos sinais de vossas maravilhas no mundo e em nossos corações Amém São Januário, rogai por nós Amém 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 Amém